Alô público da minha cidade de Campinas, venho dirigindo até vocês para nesse instante deixar aqui uma mensagem de alerta, mas de coragem. Passaremos esse período da Covid-19, será um período não muito longo. Venho pedir para todos vocês que mantenham toda a higiene pessoal, principalmente como já instruída, como lavar as mãos e outros, álcool gel e tudo mais, e que tenham esperança que logo estaremos retornando. Muito obrigado.